Força Tática estoura boca de fumo no Copa Mil, bairro Copa Mil, aqui na capital. Drogas sintéticas, super maconha, além de 4 mil reais, foram apreendidos com jovem de classe média. O homem do chafé, o Giovanni Júnior, tem os detalhes mais uma vez. Bom ver, Zidio. E a Força Tática pertence à Polícia Militar, consegue desmantelar mais uma boca de fumo no município de Cuiabá. Dessa vez, no bairro Copa Mil, uma casa estaria aí já recebendo usuários de drogas e entorpecentes, além de sintéticos que foram encontrados, desse rapaz com a camiseta preta e tatuado. Todos os três que estão sendo aqui apresentados, se trata daquelas pessoas que vão em busca do tráfico doméstico. Por exemplo, se eu perguntar agora para o senhor, se o senhor é traficante ou usuário, o que o senhor é? Sou usuário. Se eu perguntar para o senhor agora, se o senhor é traficante ou usuário, o que você me responde? Porra, porra, porra. Estou perguntando para o senhor de boa. Se eu te perguntar se o senhor é traficante ou usuário, o que você me responde? É o traficante, dono da casa. Se eu perguntar para o senhor se o senhor é traficante ou usuário, o senhor é o quê? O senhor é traficante? O senhor é usuário? Usuário. Usuário, né? Agora, moço, toda essa quantidade de droga que foi encontrada na casa do senhor, é da responsabilidade do senhor atender toda essa gurizada lá? O senhor sabia que a própria população e a comunidade cansada da violência, do tráfico de drogas, e tendo conhecimento dessas entradas e saídas de pessoas na casa do senhor, foi quem denunciou o senhor? Ou não sabia? O senhor tem passagem por tráfico de drogas, moço? Não? A primeira vez? O que que levou o senhor, por exemplo, a partir para o mundo das drogas e vender drogas? Porque o senhor é uma pessoa que, aparentemente, parece ser uma pessoa inteligente, deve ter alguma profissão, um pouco de estudo. Não tinha outra oportunidade na vida para poder tomar conta do que traficar? Por que traficar, moço? A droga é do senhor, né? O senhor mora sozinho lá na casa, moço? O senhor tem família que mora com o senhor lá ou não? Tem alguma coisa que o senhor queira falar, assim, na defesa do senhor, ou o senhor assume toda a responsabilidade dessa droga? O senhor é maior de idade, né? De qualquer forma, a informação que nós temos é que esse rapaz pertence a uma facção criminosa. Facção essa, que não pode ser citado o nome, mas é do direito dele, nesse momento de ser entrevistado, não fala nada. Só que o que eu acho engraçado é que todos os usuários acabaram aqui afirmando que são usuários e que ali estavam para poder comprar a sua droga, seja ela maconha, cocaína ou até mesmo qualquer droga sintética. Agora, o senhor, há quanto tempo o senhor compra a droga na mão desse rapaz aí? Eu estava de passagem. Não, mas o senhor falou que passou lá para poder comprar. Não, eu não fazia nada. Não tem nada. Você falou que é usuário? É o que eu falei, eu sou usuário, mas eu não estava tentando no momento, eu estava de passagem. Agora, o usuário na boca de fumo, o que ele faz? Ele vai lá fazer o quê? Sim, mas... Um checklist só? Uma passão da penas, eu só venho na frente. Ah, então foi uma coincidência? Sim. O transeúnte parou a gente aí nas mediações da área 10º Batalhão, no caso, o bairro Copa Mil, e falou ali que esse cidadão estaria fazendo comércio entorpecente no bairro Copa Mil. Deslocamos até o local e lá já verificamos nitidamente dois cidadãos pegando na mão dele aí uma porção entorpecente. O que foi encontrado lá? Isso, no momento da abordagem já foi localizado de imediato com o suspeito denunciado uma pistola calibre 22 e no interior da residência aí, comprado pelo pai, foi localizado um tablete de maconha, aproximadamente 40 porções de skunk, que é uma substância mais elaborada que a maconha, foi localizado também êxtase e LSD. Agora, o rapaz, que é dono da casa, acabou afirmando que é a primeira vez que ele passa por uma delegacia de polícia civil. O processo de informação ele tem passado? Isso, o processo de informação, inclusive, a gente pode dizer que ele tem um cidadão aí de classe média, a gente conversou com o pai dele e nitidamente não teria necessidade de estar fazendo tráfico, porém, há pouco tempo, ele se faccionou, digamos assim, se associou a uma facção criminosa e se predispôs a fazer o comércio entorpecente. Todo entorpecente e a materialidade foi encontrado dentro do quarto do rapaz que é faccionado, assumido, batismo na região do Copa Mil. Já é batizado em uma facção. Agora, olha só a variedade de drogas. Maconha, nessa parte do lado direito, um tablete de maconha, esta é a super maconha, 4 mil reais em espécie, em dinheiro, proveniente possivelmente do tráfico doméstico e a droga sintética. Éxtase, LSD e esse adesivo que é muito utilizado, que coloca no olho ou coloca na língua, trazendo aí com muita rapidez uma situação alucinógena, que acaba aí a pessoa ficando viciada e acaba utilizando constantemente embaladas na nossa região metropolitana. A arma, o armamento, foi encontrado com o rapaz, é na cintura dele. Se trata de um armamento do calibre 22, do calibre 22, e agora o detalhe de toda essa materialidade que está aqui, aclara que se trata de um tráfico doméstico, o pai e a mãe afirmou para a guarnição que não sabia que o filho estava traficando. 30 segundos que a nossa equipe de reportagem está nessa sala, quase do tamanho de um quarto, já sentimos o cheiro, que é muito forte, principalmente da super maconha. Então, é uma situação que não pode ser sustentável, não há como afirmar que não sentiu cheiro de maconha dentro de casa, mas a família passa aquilo que ela acha, mas o rapaz, ele andava armado, várias pessoas, várias pessoas estariam aí frequentando esta casa, denunciaram via 190 e o mesmo, além de traficar, tinha sementes da cannabis, que é a própria maconha, para poder fazer a plantação dentro de casa. Com imagens de Roberto Garcia, apoio técnico de Miranda, Giovanni Júnior, aconteceu, está no cadeia. Tchau, tchau, tchau.